O maestro, compositor e violinista Lorin Masel faleceu hoje aos 84 anos de idade nos Estados Unidos. Aquele que foi um dos mais jovens diretores da orquestra da Europa era considerado como uma referência absoluta da música clássica, mas ele dirigiu mais de 150 orquestras, entre as quais a Filarmónica de Nova Iorque e a Ópera de Viena.